...arranjadinho para quando chegar o Christopher. Eu quero que ele se sinta em casa. A dona Lé, a senhora que é toda do descontro e aí do relé, que você até está ansiosa com a chegada do homem. Por acaso a teres tu. Eu continuo a gostar dele. Fátima, mas isso não é para os metais, isso é para a madeira. Não é o quê, dona Lé? A gente lá em cima limpa assim que é para puxar o brilho. Ah, é? É, é uma técnica. Quanto não há, como é que conheceu o homem? Você ficou curiosa. Sabes que eu costumava viajar muito de comboio com um grupo de amigos e conheci-o na Holanda, numa festa. Apaixoná-me-nos logo. E acabámos a viajar sozinhos de comboio. Mas não durou muito tempo. Ele sempre fez o que quis e eu também. Mas encontrávamos-nos regularmente, passávamos uma ou duas semanas e depois cada um seguia o seu caminho. Ai, olha, digo-lhe uma coisa, eu não tinha feitiço para isso. Olha, logo eu que gosto sempre de saber onde é que anda, com quem, onde é que foi, onde é que jantou, onde é que almoçou. Olha, até os sonhos eu gosto de saber, dona Lé. Durante anos foi assim. Mas depois eu engravidei da concha. E resolvemos ficar juntos. Mas também só durou dois meses. Não conseguimos ficar mais que dois meses. Somos assim. Pois, eu acho esse amor a ser um bocado pouco estranho, mas pronto. Já que gostam tanto um do outro. O amor nem sempre chega, Fátima. Depois ela acabou por partir numa das viagens dele e eu vim para Portugal ter a concha. Eu no princípio ainda viajava bastante, mas depois quando ela começou a escola comecei a viajar cada vez menos e ele vinha a Portugal de vez em quando. De vez em quando é como quem diz, não é, dona Lé? É que eu já estou aqui há algum tempo e nunca lhe vi a face. Com a internet acabamos por falar mais. Mas por um lado, embora nos tenha aproximado, acabou por nos afastar. Porque ele vem cada vez menos a Portugal. Coxa, isso cheira-me assim a um amor estranho. Mas pode ser amor, não é? Porque vocês não se largam há 30 anos. É um amor inexplicável. A coxa já chegou? A coxa já chegou e já foi para o quarto com o Arthur. Boa. É bom que ela namore, pode ser que fique mais bem disposta.